Olá, mulheres! Bom dia! Aqui é a Alessandra, do Amor à Palavra, e nós estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração para as Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla no Pai Sei, da editora Thomas Nelson, e hoje nós vamos dar sequência ao capítulo de número 10 Cuide dos seus filhos com liberdade. Encontramos um bonito exemplo desse tipo de entrega na história bíblica de Ana e Samuel. Ana era uma das duas esposas de Eucana, incapaz de ter filhos. Aguentava as cruéis provocações de Penina, a outra esposa de Eucana, com quem ele teve vários filhos. Certo ano, ela, em sua peregrinação anual ao templo, fez um juramento a Deus. Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Eli observava da sua boca, de Ana, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. 1 Samuel 1, 11, 15 e 16 Então, Eli abençoou Ana, dizendo, Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. 1 Samuel 1, 17 As escrituras dizem que Deus se lembrou dela, e Ana concebeu e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel, cujo sentido é pedido do Senhor. 2 Samuel 1, 17 Contudo, Ana entendia o princípio espiritual da mordomia. Ela acreditou que Deus tinha um plano extraordinário para Samuel, e este se tornou um grande profeta e sacerdote da história de Israel. Ele também teve o privilégio de ungir Davi como rei. Você, como mãe guerreira de oração, também pode ter a alegria de ceder os seus filhos ao cuidado do Senhor e ao serviço dEle. Eis algumas diretrizes para entregar o seu filho ao Senhor. Número 1 Acredito que Ele nos repreende em qualquer área em que criamos um ídolo. Isso inclui a área dos nossos filhos. Êxodo 34, 14 declara, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Zeloso é um sinônimo de ciumento. Isso significa que Deus é consumido por justa paixão pelo seu nome e pelo seu povo. 2. Lembre-se de que este mundo não é a sua verdadeira casa. Este reino terreno, que às vezes nos parece tão real, é apenas um diáfono véu e uma inconstante sombra quando comparado à sólida rocha da realidade do nosso Deus eterno e do seu reino. 3. Temos, como mães guerreiras de oração, o raro privilégio de afastar o véu e espreitar no santo dos santos para ver a realidade espiritual por trás de toda a fumaça e os modelos da nossa cultura. 4. O único poder verdadeiro que temos nessa terra é o poder da oração. Este mundo é um lugar temporário de moradia. Nossa verdadeira casa está no céu, com Deus. Nossas potentes orações pelos nossos filhos os conecta com a realidade de Deus e com a sua vontade na vida deles. Número 3. Entregue diariamente os seus filhos a Deus em oração. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12,1 Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Também oferecemos como mães guerreiras de oração os nossos filhos a Deus, como sacrifícios vivos. Quando eu estava no oitavo mês de gravidez do meu filho, a minha pressão sanguínea começou a subir, sinalizando o começo de pré-eclâmpsia. Tive de ser hospitalizada para fazer repouso absoluto. Aquela primeira noite no hospital foi a mais aterrorizante da minha vida. Engrenei em poderosa oração de intercessão pelo meu bebê, temendo pela vida dele e pela minha. Cheguei àquele ponto de fazer decisivo quando me descobri soluçando e fazendo esta oração fervorosa. Esta oração indica a mudança radical que acontece no coração e no espírito da mãe quando ela chega àquele ponto de troca, o limiar em que ela valoriza mais a vida, a saúde e a segurança do seu filho que a dela mesmo. Deus chegou a esse ponto quando escolheu sacrificar o seu filho, Jesus, na cruz para salvar o restante dos seus filhos amados, nós. Deus foi fiel ao proteger e salvar o meu doce menino, Evan. No domingo seguinte à chegada de Evan em casa, vindo da UTI, a minha mãe, a minha irmã Colin e o meu cunhado Dario vieram visitar a nossa família. Aquela manhã na igreja, entoamos o cântico poderoso para salvar. As lágrimas desceram pela minha face quando toda a importância da obra de Deus na minha vida e na vida de Evan me atingiu como as ondas do Pacífico atingem as rochas. Desde aquela manhã, considero que aquele cântico de adoração é o cântico de Evan. Eu imprimi-o e o pendurei na parede do quarto dele, como um lembrete de que Deus é verdadeiramente um poderoso salvador. Também guardei uma cópia no livro do bebê de Evan. Quando a minha amiga Amy Joy ficou grávida do seu quinto filho, ela e o marido, Laine, descobriram que o bebê tinha uma desordem metabólica. O médico de Amy advertiu o casal de que muito provavelmente a menina não aguentaria o período todo de gravidez e que, caso aguentasse, não conseguiria viver fora do ventre. Para ajudá-los a lidar com a montanha russa de emoções que experimentavam, alegria e perda, esperança e desespero, expectativa e ansiedade, Amy e Laine resolveram começar um blog intitulado Feita de forma especial e admirável. No site, eles começaram a escrever sobre a sua experiência enquanto esperavam o nascimento da sua doce menininha, a quem decidiram dar o nome de Maggie Faith. Finalmente, na trigésima oitava semana, Amy deu à luz a Maggie. Após uma transfusão de sangue e uma miríade de outras medidas médicas, Maggie partiu para Junto do Senhor, em 16 de março de 2010. Ela só viveu quatro dias. Logo depois disso, seus pais escreveram Maggie Faith Olivo, profundamente amada quando tínhamos apenas a promessa dela. Carregada com amor por sua mãe durante 38 semanas, agraciou-nos com a sua presença durante quatro belos dias. Depois, ela dançou afetuosamente com o seu pai para os braços do seu pai celestial. Nossa pequenina e inestimável Pérola nos inspirou maior fé naquele que nos ensinou a amar e nos ama de forma mais extravagante do que podemos imaginar. Amy e o marido, por intermédio do blog, têm a oportunidade de tocar a vida de milhares de outros pais que perderam um filho. Ela escreveu Ela era tão linda e foi tão especial e admirável. Salmo 139, 13 e 16 Deus expandiu a minha capacidade de confiar nele nessa área. Lembro-me do dia em que eu percebi que realmente podia lhe pedir para curá-la. O Deus que servimos é tão grande, realmente inimaginável e se delicia quando oramos lhe pedindo para ser Ele mesmo, para ser grande. Salmo 77, 13 e 14 Essa percepção foi tão essencial quando as descobertas de cada teste traziam notícias piores que as anteriores. Pedia a Deus algumas coisas bem inacreditáveis sobre uma perspectiva humana. Acho que Ele se deleitou com o fato de que eu pediria mesmo quando Ele me respondeu. Amada, sinto muito. Tenho algo diferente em mente para ela. Mas obrigada por pedir. Obrigado por acreditar que eu poderia fazer mesmo quando não faço. Minha amiga Teme e eu fomos a um culto de celebração pela vida da pequena Maggie. Imagine a minha surpresa quando entoamos o cântico Poderoso para salvar. Mais uma vez chorei muito. As palavras do cântico me causaram conflito na alma. Uma profunda dor no meu coração. Poderoso para salvar? Era justo Deus ter respondido as minhas orações e salvado o meu bebê, mas ter escolhido não salvar o bebê da minha amiga? Senhor, por quê? Clamei em silêncio do mais profundo recesso do meu coração. Por que o Senhor não salvou também Maggie Faith? Eu a salvei. A força dessas palavras do Senhor quase me fez cair. Você salvou? Perguntei, desfalecendo no meu coração. Tive de refletir sobre isso por algum momento. É fato que às vezes a minha ideia do significado de salvar não é a mesma de Deus. Ele, da sua maneira perfeita, salvou Maggie. Ele deu à família dela quatro dias preciosos que foram mais do que eles jamais esperaram. De acordo com o tempo de Deus, foi o suficiente. O salmista Davi elevou este louvor ao Senhor. Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. 1 Crônicas 29, 14. Davi também conheceu a dor de perder um filho. Na verdade, ele perdeu vários filhos. Entendeu que pouquíssimas coisas eram eternas. Elas incluíam Deus, a sua palavra e os nossos filhos. Instilar a palavra de Deus e os seus princípios doadores na vida dos nossos filhos é um dos legados mais cruciais que podemos lidar. Deus declara. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, 11. Você é o vaso usado por Deus para transmitir bênçãos para os seus filhos e depois as devolver a Ele mais uma vez por intermédio do louvor. Você dá um poderoso testemunho para o mundo quando propositalmente confia os seus filhos ao plano do Pai. Oração de hoje. Querido Deus, agradeço ao Senhor por ter um plano para os meus filhos que é muito maior do que os meus. Confio-os todos os dias ao seu cuidado amoroso. Ajuda-me a estar presente para os meus filhos, mas também a ter a sabedoria de lhes dar espaço para respirar, crescer e florescer. Ajuda-me a não controlar ou manipular a vida deles. Mostre-me a sua vontade para eles. Revele-me as inclinações deles e me oriente a encorajá-los a buscar os dons que o Senhor lhes concede. Pai, consagro hoje meus filhos e os libero para o Senhor. Todos os dias deles foram ordenados e abençoados pelo Senhor. Dê a todos nós a graça de carregá-los bem. Guie os meus filhos na sua verdade. Pai, mantenha-os andando para sempre nos seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. A espada do Espírito. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. 1 Timóteo 6, 6, 7 Vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Salmos 50, 10 Como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra de tuas asas. Salmos 36, 7 Amém, queridas. Terminamos por aqui o capítulo 10 e no próximo áudio nós estaremos juntas lendo o capítulo de número 11. Que Deus em Cristo abençoe e tenham um bom dia na presença do Senhor. Amém.